Oi meus amores do meu canal no YouTube, hoje mostrando pra vocês Pirinópolis, que está Fortex Vocês precisam ver o movimento aqui nessa noite, olha só, festança pra todos os lados aqui Não deixe de se inscrever no meu canal, uma cidade abençoada, bonita, só falta uma praia aqui Só falta mesmo assim uma praia Fortex em Pirinópolis Você não acha? Vocês não acham? Não, não falta uma praia aqui em Pirinópolis? É? Ó, a cidade é bastante parecida com Búzios, eu acho Eu morei nem tempo em Búzios no Rio de Janeiro Já acabei de falar isso Você falou isso também Eu da hora que entrei aqui, eu tava falando com o pessoal Parece demais com Búzios, só faltava Parece a rua realmente das pedras É, só faltou mais pedras Boa noite pra vocês Boa noite Se divindam bastante Gente, vou mostrar pra vocês agora nessa noite o que tá acontecendo aqui em Pirinópolis Ó, é muita festa, muita gente bonita Olha, muita gente bonita Vamos curtir a noite pra quem ir pra casa Nossa, você tá me encantando? Não, não fala pra gente, porque eu tô indo se você quiser Tomar uma cantada Meu Deus Eu te dou uma cantada, você fica bonita Será que o que vocês acham? Ei, eu vou dar um presente pra você, pode? Que presente? Assim, eu vejo seus olhos, é o dedo de seu dedo Você quer casar já? Não é Tô besta, misericórdia Bora, acredito Quem, quem dá presente com as pessoas que tem que casar? Não, agora que eu morro que você tá fazendo Você faz anel? Eu sou o artesanato Ah, tá, deixa eu mostrar Não, não Eu olho seus olhos e se a medida do seu dedo Olha, ele olha meus olhos e estava a medida do meu dedo Abaixo Eu olho seus olhos e se a medida do seu dedo Essa quem quer dizer? Eu olho seus olhos e se a medida do seu dedo Olha só, eu vou cortar aqui Meu Deus, é forte Não, não é forte não Olha aqui, ó Ela, ela tem um trevo de quatro folhas, é uma mulher de sorte Tem sorte na vida Eu? Costuma jogar a sorte dela fora Acho que vai ser bonita a vida toda Vai envelhecer, ficar com veia Fica esperto, eu vou te dar mais uma chance Foi um cara que falou pra mim, pra mim te dizer isso Chama Jesus Ele falou pra mim que vai te dar mais uma chance Ô, bora Ó, comigo tem três chances Se quiser tomar uma cantada Meu Deus, foi forte Gostei da parte de Jesus que ele falou E eu ainda não tenho uma cantada Mas se eu der, você vai encontrar Gente, olha, deixa eu mostrar pra vocês o que ele trabalha aqui Olha, esse aqui também, é um só mais Olha só o que que ele faz aqui, ó Tá? Muito acionado Olha que ele ali É o doido Olha que ele anda Ele tá fazendo um anel ali Que ele disse que é um movimento ali Mas olha só Gente, olha só Pirinópolis, Brasil, Cortex Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Para receber as notificações Tô mostrando hoje pra vocês O melhor da noite Amanhã eu vou estar mostrando as cachoeiras Vamos que vamos Vamos que vamos Olha lá Olha só o tamanho do meu dedo Eu errei, não É só a mão da inchada Ah, será? Ela é uma de chicha E você tá usando um anel Eu não vou tirar esse anel pra você botar Você tem um treme de quatro folhas É a mulher de sorte O universo, o coração e o Jesus Sorria Amei Sério mesmo Amei, sorrei Mas olha só Mas eu sorrio muito Não, eu sorrio muito Já sou bem sorridente mesmo Eu sei disso Esse é o anel, sorriso e abraço Ah, o abraço a gente pode deixar pra daqui a pouco Vou dar uma amostrada ali Mas eu vou te ver Depois eu volto aqui Fica vontade Ó, amei O anel de verdade Também amei Você tem uma tatuagem bonita É, tem a tua tatuagem É, tem a tua tatuagem É bonita É bonita essa tatuagem Tem a tua tatuagem as pernas É, vou mostrar mais um pouco aqui no meu canal Tá bom Pirinópolis Depois eu volto Obrigada pelo anel Quem sabe não pinta o clima entre a gente Gente Vou mostrar pra vocês o melhor Isso aqui De Pirinalcani é o anel E o fã Não só o, né Que eu sou linda Maravilhosa Então assim Foi aqui não me falta Eu tô quase caindo Misericórdia Gente Vou te chamar no meu direct Tá bom Vou ficar aqui em Pirinópolis Até amanhã Olha só O que que os caras estão vendendo aqui Vamos ver Olha como está Obrigado 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 Ai amei E vai te chamar de um presente pra sua terra Vai me dar um presente? Qual o presente? Eu quero um presente Eu quero também Um presente Eu quero um presente de você também Vamos comprar Vamos comprar Gente Não fique Parado desde cá Sai da depressão Deixa o presente dele pra depois Esses homens estão muito assim Falgados do meu lado Sei lá Acho que ninguém tá tomando remédio aqui Eu tô caindo Deixa eu mostrar aqui mais um pouco Olha aqui Pirinópolis Brasil Hoje eu tô mostrando um pedacinho Só amanhã eu vou estar mostrando as cachoeiras Pra vocês terem ideia Dessa cidade bonita Abençoada Tá bom? Olha só Esse lugar aqui é um lugar Bem típico Que o povo realmente fica aqui nessa rua Vocês estão vendo bastante movimento O movimento hoje ainda tá Meio pequeno Deixa eu ir ali falar com o garçom Vamos embora mostrar ali os preços E tem que ser um garçom bonito Bonito e sério Olha o tamanho do cara Meu Deus, ele é muito grande Mas me fala aí desse restaurante Vou ficar em pé Me fala desse restaurante aí Que você é Olha, nós aqui somos o Haikai O Jardim Gastronômico O restaurante número um de Pirinópolis Tá bom? Vale a pena conhecer E os precinhos? Ah, os precinhos, ó São os melhores? E os menores Mas você é bem grande, hein? Obrigado, eu vi o nada Mas a gente volta, veja Gente, o melhor tá aqui hoje Tá fortex Hein? Vem pra cá, Brasil Vem ver o que tá acontecendo aqui Hã? Tá demais Gente, daqui a pouco eu volto Porque o vídeo fica muito comprido O povo fica com preguiça de ver E eu também É tanta cantada Estou tão besta Olha aqui Pirinópolis Reais Parece Búzios Só tá faltando a praia Ih, dá um grito Tá faltando só a praia Todo mundo quer aparecer Pelo amor de Deus Aqui em pouco eu vou ter que cobrar Aparecer no meu canal Beijo, Fartex Cleo Laiola Autêntica Diretamente De Pirinópolis Goiás A terra dos Anões Hahahaha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau